Boa tarde. Boa tarde. Depois de São Paulo, a cesta básica de alimentos aqui em Cuiabá, olha só, Nayara, é a segunda mais cara do Brasil. Ela está equivalendo a 53% do valor do salário mínimo, ou seja, 550 reais. Cara, hein? Muito, Lúcia. Salgada. E o que isso, essa elevação no preço, tem exigido dos consumidores e até dos comerciantes mudanças de comportamento. Atualmente, na banca de Maria Solange, há a maioria dos hortifruti-grangeiros, menos um produto. Batata não temos. Por quê? Porque está muito cara, não dá para comercializar ela agora não, nesse período agora não. A batata teve aumento de 28,56%. O óleo de soja, 17,27%. A banana, 10,98%. O reajuste na cesta básica de alimentos, em outubro, foi de 3,45%. Pelos cálculos do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, o valor dela chegou a 550 reais, mais da metade do salário mínimo no país, o que tem preocupado os consumidores. Está bem puxado, né? Nós estamos sentindo aí no bolso essa alta que teve. O economista e a feirante explicam por que o preço dos alimentos encareceram. Nossa região aqui sofreu uma seca muito grande também, então isso favoreceu o aumento da nossa região, né? O dólar muito alto, isso tem aumentado os preços em relação à inflação de preço, porque parte dos nossos produtos, eles são importados e quando o dólar está muito alto, ele só beneficia a exportação, ele dificulta a importação e ele dificulta o mercado interno. De uma outra situação, alta procura, as pessoas estão alimentando mais, consumindo mais e automaticamente isso também influencia para que tenha esse impacto aí na oscilação de preço. Diante da necessidade de alimentação e da alta nos preços, o que o consumidor deve fazer? As pessoas precisam começar a controlar melhor o orçamento, indo às redes de supermercado, levando uma lista, comprando só o necessário, olhando o preço até mesmo no mesmo estabelecimento, onde tem duas ou três marcas diferentes, opta pelo menor preço, consumindo menos, diversificando ali, substituição de alimentos, substituição de marcas, fazendo o básico, contendo o máximo, evitando levar crianças, até mesmo ir com o tempo para você poder comprar melhor. O grande segredo hoje está na aquisição, está na compra, porque o consumo também não vai diminuir. Edson Santos ainda orienta buscar uma renda extra. Hoje a pessoa que tem um trabalho básico, ela pode fazer um freelance, ela pode fazer um famoso bico de final de semana, pode ser um motorista alternativo de aplicativo, que vai gerar uma renda adicional, ou seja, só o básico já não é mais suficiente.